E vai ser difícil de pegar. O Arturitino, ele é um estudioso, né? E claro, deve ter estudado bastante esse Botafogo, até pela mudança, né? No estilo de jogo. Vem ele o Gustavo Silva, cortou. Abriu a jogada, vem ele o garotão Paulo, olha o Paulo! Gol! Gol do Botafogo! Na jogada aqui pela esquerda, que o Paulo recebeu. Partiu para a linha de fundo, fez o cruzamento. E ele estava no lugar certo, na hora certa, o Walter. E mete para o fundo do gol, abrindo o placar, aos 18 minutos do primeiro tempo. Aqui no meio, apareceu para receber o Sanches. Ih, o Sanches cochilou. Três contra três, hein? Na descida, o Gustavo Silva. Partiu. Fez o domínio. Abatida. E o gol. Juan. Gol! Do Botafogo de Ribeirão Preto. Na bobeira, na marcação, na saída de bola. Ela sobrou para o Gustavo Silva. E aí ele partiu. E aí ela acaba sobrando para ele o Juan. Camisa número 17, predestinada em Tófis. O segundo gol do Botafogo, Lucas. Para saber como está o torcedor, claro que é apreensivo, está o torcedor do Iberachini. Feliz da vida o torcedor do Botafogo. Rola pela direita. Vem o cruzamento e o gol. Carlos Eduardo. Gol! É do Botafogo. Carlos Eduardo, predestinado. Acabou de entrar na partida. Na jogada pela direita. Estava ali na articulação da jogada. Reveja. O cruzamento. E ele subiu livre de marcação com o protocolo. Meteu de cabeça para o fundo do gol. Não deu para o Alisson. Faiz o terceiro gol aos 32 minutos. O time do Botafogo, Lucas. E ele subiu livre de marcação com o botafogo. E ele subiu livre de marcação com o botafogo.